Música 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 Eu sou a família Makurire A família Makurire, eu sou a Ana e Johnny Eu sou a integrada do projeto PIPI no ano passado Eu sou a desenvolver o desenvolvimento através do plano da família Aplanta e a velha, oCR é desenho de situação atual. A vida é levada. A velha, inclusive, o centro da velha, o centro da velha, o centro da velha. A velha, a cor azul, vai entender que o centro da velha, o centro da velha, e se divertir a minha terra, a minha terra tinha uma folha. Então, quando eu disse para o desenvolvimento, eu já fiz um projeto de pipi e a minha terra, quando eu fiz um projeto, eu consegui ter um folha, pra mim a minha terra, eu fui pular de um pão, e para mim o pai, para um método, eu ajudo a minha mente para carregá-la, mas para para carregá-la uma bateria. Para um plano desejado, O seu trabalho é이는. Você pode conseguir uma plana com você. Você pode conseguir um plano sem acontecer. Essa oportunidade não é a buna. Você pode conseguir o seu plano. Você pode conseguir um plano com o molde a papel na panela. Se você pode conseguir um plano como você pode conseguir, Eu prefiro, pelo menos, uns R$ 42 mil a atuar. Para R$ 42 mil, algumas dívidas que eu não ganhei do passado, eu consegui fechar. Eu tenho uma poupança, o projeto PIP, e eu tenho que ajudar muito mais, por motivos de que eu não tenho dinheiro para iniciar o clima. Eu tenho uma produção com amenda, e eu tenho que reservar para conseguir materiales que eu não tenho dinheiro no plano. Eu tenho um plano.